7 horas, 12 minutos e volta com o Manhã no Ar, nessa manhã preguiçosa de chuva, feriado de Natal. E agora a gente vai conhecer a história de uma adolescente que já está fazendo história no hipismo. A Amazona Lara Osores só tem 14 anos, mas já conquistou ótimas posições em campeonatos mundiais. A Lara tem só 14 anos, mas já tem uma rotina bem agitada. A Amazona se divide entre os treinos na Ípica e as atividades da escola. É assim desde os 7 anos, quando começou a montar. Por causa do destaque que vem conquistando, a rotina agora conta também com uma ponte aérea Manaus-São Paulo. É em solo paulistano que ela treina para as competições mais importantes. Eu treino aqui três vezes na semana, vendo terça, quinta e sexta, eu monto. Aí de vez em quando vem sábado. E aí eu viajo lá para São Paulo para competir, meus principais cavalos estão lá de competição. A trajetória no esporte começou por influência do pai, um apaixonado pelo hipismo. Tem até uma história marcante para os dois, que aconteceu no dia dos pais. Eu acho que ela tinha cinco anos de idade, talvez seis, não lembro bem. Eu saí com ela da festa da escola, de dia dos pais, e aí resolvi passar na Ípica para ver os cavalos e mostrar os cavalos para ela. E daí quando eu cheguei na Ípica, vi um cavalo que eu montava quando eu era adolescente, da minha época de moleque, de garoto montando. E daí eu fiquei impressionada, falei, meu Deus, olha o cavalo que eu montava e tal. Lógico, ele já estava bem velhinho. E ela ficou encantada. Foi paixão à primeira vista. Ela começou, abraçava o cavalo, ficou enlouquecida com o cavalo. Foi bem legal. Aí foi aí que ela começou essa paixão. E de lá para cá, a Lara foi ficando cada vez melhor. Ela acabou de voltar do Chile, onde foi sua primeira competição internacional. Ficou em segundo lugar no geral de toda a prova. Atletas de todos os países competindo. Foi, foi muito legal, né? Lá eu fiquei em segundo lugar por equipes. No individual eu fiquei em sexto. Foi a minha primeira vez competindo fora do país. Foi muito bom, assim, representar, sabe, o Brasil fora. Por isso, a atleta amazonense está focada nos treinos, para continuar levando a bandeira do Estado por muitos outros lugares. E a gente sabe que o mundo digital está cada vez mais ganhando espaço, né? Agora, o Bosque da Ciência também está com um aplicativo que permite que os visitantes tenham uma experiência diferente. Através da realidade aumentada, quem vai até o local consegue até interagir através da tela do celular com alguns animais que muitas vezes ficam escondidos na mata. Na vida real, elas nem sempre estão por aqui. Na tela, a preguiça até vira e dá a mão para o visitante. É, a tecnologia às vezes surpreende. E essa é a ideia do aplicativo Trilha Animal, desenvolvido pelo Cidia em parceria com o IMPA. A gente procurou o Bosque para poder ver se eles tinham interesse, que a gente tinha um interesse muito grande em desenvolver uma parceria com eles. A gente trabalhou em conjunto com eles o tempo todo para poder garantir que a gente estava entregando sempre um valor para os visitantes e também para o Bosque. E através do desenvolvimento das placas, o desenvolvimento do próprio software. Então, para a gente e para o Bosque foi uma troca muito útil e muito importante. O aplicativo funciona assim. Algumas placas já foram colocadas com essa espécie de código. Você foca a câmera e automaticamente as informações sobre o animal, nesse caso por aqui, aparecem na tela. E em realidade aumentada. Você pode inclusive interagir com os animais. A mistura do ambiente real com o que não é. E as pessoas, elas querem brincar com aquilo que está sendo projetado. Por isso que a tecnologia que estamos propondo, na realidade aumentada, ela traz essa comunicação de perto ao usuário. Ele quer brincar, ele quer interagir, ele quer descobrir. Para a coordenadora de extensão do IMPA, essa união entre tecnologia e meio ambiente tem se tornado cada vez mais importante. Foi uma oportunidade da gente, nessa parceria, colocar o conhecimento científico que é gerado, produzido aqui na nossa instituição, para o público. Então a gente está vendo com muita expectativa essa oportunidade do visitante do Bosque da Ciência entrar em contato com essa nova mídia por meio de equipamentos que eles mesmos carregam no seu bolso. Então é uma coisa que está socializada entre todos. E dessa forma, ele ganhar uma informação científica, de qualidade, sobre os organismos que nós temos em exposição aqui no nosso bosque. Já são sete espécies disponíveis no trilho animal e você pode baixar no Google Play gratuitamente. Vale a pena a visita ao Bosque e a visita no aplicativo. E a Secretaria Estadual de Educação abre amanhã as inscrições para alunos do nono ano e do terceiro ano do ensino médio, que foram reprovados em até duas disciplinas para fazer o exame de dependência. Quem tem os detalhes ao vivo sobre esse assunto para a gente é o Fred Rocha, com quem eu volto a conversar agora. Agora sim, o dia clareou, né, Fred? Que ainda pouca gente conversava, aparecia à noite. Conta para a gente as informações do que é necessário para conseguir fazer essa inscrição da SEDUC. Adriane, olha só, os alunos que deixaram de estudar um pouco mais em algumas disciplinas e, por isso, não alcançaram determinadas notas, eles vão poder ter esta oportunidade. Para os alunos do ensino fundamental do nono ano, que ficaram em até duas disciplinas, e para os estudantes do ensino médio terceiro ano, que ficaram em até três disciplinas, então, esta avaliação está disponível. Então, para essas pessoas terem acesso a isso, elas vão poder fazer a inscrição pelo site da SEDUC, que é a Secretaria de Estado de Educação, que está disponibilizando isso, esta oportunidade para esses alunos. Por meio do site www.educação.am.gov.br. O aluno do ensino fundamental, além de estar enquadrado nas duas disciplinas, ou seja, até essas duas disciplinas de reprovação, ele precisa também ter 15 anos de idade. Já para o ensino médio, esses estudantes precisam ter 18 anos de idade. Observe que não são para todas as pessoas. Existem alguns critérios que essas pessoas, esses estudantes, precisam estar enquadrados. Também o candidato precisa ter conhecimento de informática para participar, então, desse exame. As inscrições e os agendamentos vão ser feitos em dois períodos, dentre os dias 26 e 30 de dezembro e também dentre os dias 2 e 4 de janeiro do ano que vem, ou seja, 2019. As provas vão ser entre os dias 7 e 31 de janeiro. Só para ressaltar uma última informação, o aluno vai precisar levar no dia da prova o CPF, comprovante de agendamento, além também de um documento original com foto. Certo, Fred, muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia para você. Feliz Natal e a gente se encontra amanhã de novo. Feliz Natal, Adriane. Também para todo mundo de casa, né, que a gente entre aí daqui a pouco em mais um ano, daqui a pouco vem o ano novo também e que a gente consiga sempre levar as principais informações para vocês que estão aí em casa nos acompanhando e sempre um grande prazer trabalhar com você também, Adriane. Tamo junto. E hoje é Natal, data mais importante do cristianismo. Neste 25 de dezembro, cristãos de todo o mundo comemoram o nascimento de Jesus, uma data que desperta solidariedade e que une as famílias. Mas será que nós, cristãos, sabemos realmente a importância desse dia? Na decoração da casa, no gesto de solidariedade. Quando chega o mês de dezembro, muitos corações se abrem para a magia do Natal. A data é a mais importante do calendário cristão e há muito tempo mexe com o coração e a rotina do professor Nogueira. Eu vejo que as pessoas ficam felizes. Um dia desse, o deles diz assim, eu queria que o meu quarto fosse assim. E se o quarto dele não é assim, ele vem ver como se fosse o quarto dele. Então eu fico bem feliz por causa disso. Eu acho que cada vez mais, cada ano que passa, eu tenho esse sentimento de mostrar as coisas para quem está chegando. A ideia de decorar a casa dessa forma surgiu da fé do professor. Em 1997, ele fez uma promessa. Se a mãe fosse curada de pedra na vesícula, ele traria a ornamentação do quarto para cá. E exatamente assim aconteceu. Hoje, esse espaço atrai a atenção de muita gente e recebe visitantes de várias partes de Manaus. Eu tenho uma equipe que me ajuda agora, porque sozinho eu não posso fazer. Aliás, a gente tem sempre gente para ajudar. E isso que é interessante no Natal. Eu gosto disso. Porque quanto mais as pessoas ajudam, mais esse espírito natalino frutifica a alma, fortalece a alma. E aí a gente trouxe para cá. Cada ano que passa, a gente vai aumentando, vai valorizando, vai mostrando a arte em si, através do próprio sentimento cristão. O brilho das luzes, os detalhes de cada miniatura, importada dos Estados Unidos. Tudo encanta e fascina quem entra na casa. Bastante. É bem encantador estar aqui, estar presenciando e participando também, né? Ajudando, colaborando um pouquinho aqui nessa construção. Ver esse espetáculo, que é uma cidade natal, é um lugar cheio de magia para mim, e principalmente para as pessoas, porque ajudar a realizar o sonho do professor Nogueira, a levar o sentido do Natal para as pessoas. Do outro lado da cidade, a magia do Natal vem de lancha. A pequena embarcação, que surge no horizonte, no bairro Colônia Antônio Aleixo, traz a bordo um visitante para a Lade Especial. A missão, presentear meninos e meninas, que mesmo na chuva, fazem fila, aguardando ansiosos pela hora do presente. Hoje eu sou o Papai Noel, mas um tempo atrás já fui criança, e sei como é a sensação agora dos dois lados, sendo criança e sendo o Papai Noel também. Isso aqui não tem preço? Não tem, não tem. É uma sensação mesmo, emocionante mesmo. É o segundo ano seguido que a entrega de presentes é organizada no bairro. Muitas dessas crianças só ganham uma lembrança assim nessa época. Estou feliz, muito. Brincar muito de bom. Vou mesmo. Decorar a casa, praticar a solidariedade. Gestos que se intensificam no período natalino. Mas a data, cheia de magia, requer um olhar mais profundo. Um olhar para 2018 anos atrás, quando na tradição cristã, o Deus Filho veio ao mundo, como é escrito na Bíblia Sagrada. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O momento foi retratado com emoção na novela Jesus, da Record TV. Para este padre, apesar da tradição natalina, o nascimento de Jesus não pode ser perdido em meio à ceia, festas e presentes. Apesar desse tempo do Natal ser marcado pelo consumismo, Natal é o tempo no qual celebra-se o nascimento de Jesus. A entrada definitiva de Deus na história humana. Então é uma festa muito importante na igreja. É uma festa que tem como chamamento reunir a família, reunir os amigos, porque o contexto do nascimento de Jesus é isso. Então Natal é exatamente isso, é a festa da comunhão. É a festa que faz com que o coração humano sinta esperança. O termo Natal tem origem no latim natalis, que significa nascer. Nos dias de hoje, o significado continua a ter um sentido especial, o de manter viva a memória da vinda do Filho de Deus e, de acordo com o padre, o de fazer renascer todos os dias o espírito de solidariedade, não só em um mês, mas em todo o ano. E centenas de fiéis católicos se reuniram ontem para celebrar a tradicional Missa do Galo. A Catedral Metropolitana ficou lotada. Dezenas de fiéis com a fé expressa no rosto e nas mãos. As vésperas do Natal, a Missa do Galo é um momento muito aguardado pelos cristãos católicos. É tradição. Louvado seja nosso Senhor. Todos os anos a gente tem que vir primeiro para a igreja para depois comemorarmos o Natal. O Natal é sempre um momento de união que a gente precisa lembrar e recordar que o momento é de Jesus. A celebração foi presidida pelo Bispo Auxiliar de Manaus, Edinaldo Tadeu. Encontraremos um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manchelura que, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da morte celeste. cantava louvores a Deus, dizendo Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens, por ele amados. Um dos momentos de maior emoção foi a entrada do menino Jesus e, em seguida, a colocação da imagem no presépio. Noite feliz, noite feliz. A Missa do Galo é tradicionalmente realizada em todo o mundo pela Igreja Católica. Para quem vem aqui toda a véspera de Natal, esse é o momento de agradecer. Foi um ano bem maravilhoso para mim, né? E eu agradeço a Deus por tudo. E a participação daqui é sempre útil aqui na terra. Ah, esse é um momento muito especial para nós católicos, né? É um momento de nascimento e a gente espera nascer com Jesus novamente, procurando renovar nossas forças, nossos desejos, juntamente com o menino Jesus nesta noite. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. E toda a equipe do Manhã no Ar deseja a você aí de casa um Feliz Natal, que Jesus renasça em nossos corações todos os dias. Um ótimo dia para você, aproveite bastante a sua família e não esquece que amanhã, bem cedinho, a gente tem encontro marcado. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho